Demolidor, terceira temporada, e eu vou fazer aqui a crítica da temporada como um todo, tá bom? Sendo assim, já aviso que esse vídeo é lotado de spoiler, só fica aqui caso você tenha assistido a temporada ou não tenha problemas com spoiler, ou então fica aí pra sua conta em risco, tá? Cê que sabe. Antes de entrar no vídeo, só mais uma coisa, deixa eu te pedir aqui pra fazer perguntas sobre essa temporada específica e também sobre a minha opinião, né, a opinião que eu vou emitir daqui a pouco. Comenta, pergunta, pra que eu faça um outro vídeo respondendo exclusivamente essas perguntas. Até porque eu gostei tanto dessa temporada de Demolidor que eu adoraria voltar a falar sobre ela e eu acho que essa temporada merece mais vídeos sobre, com certeza absoluta. Enfim, finalmente chegamos aí a três anos de Demolidor, ou melhor, a terceira temporada de Demolidor, a primeira série lá da parceria Marvel-Netflix, que é a mais relevante, diga-se de passagem, e nessa nova temporada, totalmente desgarrada ali de defensores e das outras séries dessa parceria, como Luke Cage, Jessica Jones, Pude Ferro, né, porque essa desconexão é absolutamente excelente. Enfim, a gente acompanha o Demolidor tendo que lidar aí com os acontecimentos diretos lá do final da segunda temporada. Entretanto, rapidinho isso é vencido, rapidinho ele para de ficar choramingando ali, Electra, Electra, né, enquanto Demolidor fica Electra, o Rei do Crime fica Faneça, Faneça, mas aí ele para rapidinho de ficar chorando pela Electra e passa, na real, a lidar com os finalmentos da primeira temporada. Isso mesmo, Rei do Crime volta a ser o vilão, Wilson Fisk é novamente o vilão, e, finalmente, apresenta ali o plano digno de Rei do Crime, né, e isso com certeza já é um dos maiores acertos da série, sem dúvida alguma. Cara, eu amo o Demolidor, é um dos meus personagens favoritos, é um personagem que é cheio de histórias fabulosas nos quadrinhos, fabulosa mesmo assim, cheio de arcos inesquecíveis e até mesmo ali na crise criativa da Marvel nos anos 90 conseguiu vez ou outra entregar esses arcos aí inesquecíveis. Essa temporada referencia visualmente vários desses quadrinhos marcantes, como por exemplo a Queda de Murdoch, do Frank Miller, né, clássico, clássico, dentre todos os quadrinhos de todas as editoras, e o que mais chama atenção é como ela se apodera dos elementos corretos dos bons arcos aí do personagem. Deixa eu te explicar, nos quadrinhos, né, para Demolidor dar certo, ele precisa ser sempre levado ao extremo, e o extremo do Demolidor é o fundo do poço, muito parecido com o extremo do Batman, não é o extremo para cima, é o extremo para baixo. É geralmente ali o fundo do poço, então, dor, choro, sangue, desencontro com os amigos, problemas físicos, desencontro com Deus, porque senão não é Demolidor, né. Foi assim, exatamente assim que Frank Miller fez o tal Queda de Murdoch, assim também que ele fez O Homem Sem Medo, referenciado nessa temporada diretamente no último episódio, ali no discurso do Matt, foi assim também que o Brian Michael Bendis, gênio, fez aí o excelente arco chamado Exposto, e mais recentemente na fase do Brubaker, se eu não me engano 2003, 2004, não sei, a gente pôde ver o Demônio Eterno e Externo, enfim, por aí vai, e assim são vários quadrinhos marcantes de Demolidor, quadrinhos que têm elementos que foram utilizados aqui nessa temporada. A temporada já acerta quando não coloca o Demolidor com a roupa clássica, cara. Ela resolve colocar o Demolidor ali com a roupa preta, em vez do uniforme vermelho, né, ele volta pro uniforme preto, como se estivesse ali se reencontrando com suas origens, revisitando suas origens, ou pelo menos tentando revisitar isso, e por isso acaba abrindo espaço pra que Demônios Internos e Problemas Familiares, além, obviamente, de problemas com os amigos Karen Page e Fogg Nelson, o queridíssimo Fogg Nelson, apareçam. A série vai tão bem nesse lance de referenciar que vai num quadrinho chamado Além do Limite, arte bacaníssima, lindíssima, do Ron Wagner, eu não lembro quem é um roteirista, comenta aqui embaixo, me ajuda, ele vai nesse quadrinho, né, e traz um artifício que sempre dá certo com os anti-heróis, e aí com todo tipo de anti-herói, seja Demolidor, seja o Batman, por aí vai, que é colocar a sociedade contra ele, né, gerar a dúvida da sociedade contra esse anti-herói, né, fazendo aí uma espécie de Cavaleiro das Trevas. Acho que esse tipo de trama, inclusive trazendo um outro Demolidor, ou pelo menos um impostor, assim como no Além do Limite, que eu acabei de citar, funciona porque gera aquele beco sem saída e o famoso IC que a Marvel adora visitar. E se o Demolidor matasse? E se o Demolidor fosse um psicopata ou sociopata, seja o que for, né, essa agonia de termos todos os fragmentos da história, porque a gente vê a história como um todo, né, de sabermos quem é o impostor, primeiro que é o impostor e quem é o impostor, mas também sabermos que as pessoas ali dentro não sabem, tá, aquele frio na barriga de não saber pra onde a história está indo, pra onde a história vai desaguar, né, aonde ela vai desaguar. Fora aí a óbvia coragem de fazer uma série do Demolidor sem o Demolidor. Perceba, o Demolidor não tá lá de fato. A temporada toda é o Matt, o Matt Moodle, revisitando ali suas origens e tentando encontrar um novo tom, uma nova voz e até um novo Demolidor interno, digamos assim. Diferente aí das outras séries Marvel e Netflix, né, essa consegue fugir bastante da estrutura que consiste em começo frenético e todo o resto arrastado. É, basicamente é assim a série da Netflix com a Marvel, né. Começo super acelerado, vai ser a melhor série do mundo. Arrastado. Aí no final tem umas briguinhas e vamos pra próxima. Aqui isso não acontece, ele dá subtramas pros cojuvantes, né, subtramas que convergem perfeitamente pra trama principal e aí a série ganha dinâmica e até os episódios mais molenga, aqueles episódios mais arrastadinhos, né, que sempre tem, ganham aí uma importância ao final, porque as subtramas estão perfeitamente conectadas com a trama principal. O agente Nadine, por exemplo, como diz o rei do crime em seu ofício, Nadine, né, é um personagem que seria facilmente descartável na maioria das séries, mas aqui ele é o catalisador de vários problemas e basicamente o impulsionador da história e dos conflitos junto com o próprio rei do crime. Juntos, os dois, um personagem ambíguo e outro, o vilão de fato, são os impulsionadores da história, assim como o mercenário também, ou pelo menos o pré-mercenário, né, no final é que ele vira de fato o mercenário, coisa que talvez a gente verá na próxima temporada. Mesmo, mesmo entregando uma estrutura renovada, uma estrutura mais interessante, tem sim o seu marasmo e sempre tem o ignorável episódio ali de flashback, que toda série da Marvel tem, não sei o que é isso, e dessa vez o episódio é da Karen Page, né, da Karen Page, e o episódio só se salva por referenciar bem de longe o queda de Murdoch, e fora isso, nada demais. A história eu acho que é isso, mas deixa eu falar um pouco de técnica, e ao falar de técnica, temos que falar do plano de sequência, do maravilhoso plano de sequência de 10 minutos do quarto episódio. Ah, eu não assisto Demolidor, eu nunca vou assistir, PH. Quarto episódio, assiste esse plano de sequência maravilhoso, corra linda, não é qualquer plano de sequência assim, é um plano de sequência digno de lubesque. Lubesque é o melhor fotógrafo do cinema na atualidade, fotógrafo aí de Filhos da Esperança, de Revenant, que é o Regresso, né, com Leonardo DiCaprio. Eu digo que ele se parece com o Lubesque porque ele consegue entregar bomba, porrada, correria, diálogo, mudança de direção, a câmera na mão, e tudo em 10 minutos contínuos, em vários cenários diferentes. Fica aí óbvio, elogio ao fotógrafo, à direção, mas principalmente, cara, de verdade, ao Charlie Cox, que é o ator, né, que é o cara que interpreta ali o Demolidor, porque ele permitiu tudo isso acontecer, cara. Se você não tem um bom ator pra isso acontecer, não dá, não funciona. Pode colocar Stanley Kubrick, não vai funcionar. São 10 minutos aí que exigiu do cara interpretação de texto, né, de fato ali, do script, fala, diálogos, etc. Mas também dá habilidade coreográfica e principalmente dá noção espacial perfeita, porque é tudo muito apertado. Você faz um plano de sequência num canto muito aberto, beleza, é mais fácil fazer a marcação, mas no canto apertado é mais difícil. Porque se o ator anda um passo errado e não combina direito ali com câmera, esbarra, dá merda, tudo sai do caos, pronto, perdeu o plano, vamos fazer tudo de novo. Mas não, aqui dá tudo certo, é uma noção espacial perfeitinha e o plano fica lindo, digno de cinema e sem dúvidas é o ponto altíssimo da série. Sem dúvida também é memorável, assim. Se você for fazer uma lista, tá, plano de sequência, não sei o quê, tem que colocar esse plano de sequência, porque é memorável. Ainda ali na parte técnica, no começo, né, nos primeiros episódios, como o Matt não tava ouvindo muito bem, tem um problema de audição e ao ter problema de audição ele não consegue enxergar, entendeu? Ele é cego, mas é o problema de audição que faz ele não enxergar, então as câmeras são muito fora de foco, né, ela fica todo tempo perdendo o foco e fica trabalhando aí o contraplano direto com o Matt aqui no primeiro plano, aqui na frente, e colocando o resto em fora de foco, né, o resto em embaçado. Muito bacana, artifício simples, mas que faz total sentido com a narrativa. E ainda aí no lado técnico, né, essa direção que eu tô elogiando, ela vai bem em praticamente todos os episódios, porque segue uma estrutura muito bem organizada, né. Algo que é muito comum em séries longas, que tem um diretor por cada episódio, é que o episódio não consegue conversar visualmente, né, cinematograficamente, com o outro episódio. E aqui não, aqui eles seguiram o roteiro direitinho ali dos elementos, de maneira muito coesa, e todos tiveram, todos os episódios tiveram o mesmo padrão. Câmera livre, seguindo aí uma tendência do cinema, tendência moderna do cinema, a busca constante por enquadrar no mesmo plano os personagens que dividem um diálogo. Então, se você tem três, quatro personagens, eles tentam enquadrar todos e deixa o diálogo um pouco mais fluido, sem aquele corte-corte, né. O que dificulta muito pra montagem, porque pro montador é mais fácil ficar trocando, fazendo joguinho de cena. Aqui não. Eles deixaram isso contínuo. E todo episódio, absolutamente todo episódio, tem as curvas dramáticas muito bem postadas, né. Então começa com a solução do gancho deixado no episódio anterior. Aí vem a criação de um novo problema. A solução parcial desse problema, eles deixam resquice pra ser resolvida a grande solução, né, do episódio, ou melhor, da temporada. E aí, rapidinho, parte pra fazer um novo gancho. Isso, de vez em quando, com lutas, né, lutas internas ou externas. Eu vi gente reclamando, ah, não tem tanta luta, cara, mas sempre tem a luta interna do Matt Murdock. Então sempre está tendo luta, de uma forma ou de outra, né. A série fica muito gostosa de maratonar, como há muito tempo eu não via com relação às séries aí da Netflix. Essa temporada de Demolidor, ao final, né, depois de tudo que eu falei, com certeza ela tá pra série de herói, como o Batman The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, tá para os filmes aí de quadrinhos, né. Existe um The Dark Knight nas séries e agora é a terceira temporada de Demolidor, sem dúvida alguma. É, faz perguntas aqui embaixo, tá, pra que eu faça mais um vídeo, o vídeo de mais um pouco, né, que faz tempo que eu não faço. E também deixa aqui o seu comentário dizendo o que achou dessa temporada como um todo. Se gostou, já sabe, joinha, se não, dislike, um beijo em todos, até a próxima e tchau.